E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Brazeiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje pessoal, uma dica básica para vocês que são youtubers, trabalham muito com divulgação, com retenção dos canais parceiros, precisam de um navegador que otimize o seu serviço, o Firefox pesa pra caramba, o Internet Explorer nem existe, o Microsoft Edge, o Chrome já não está dando conta, então tem uma recomendação, me indicaram isso aqui através do canal do Gohan Black, um dos parceiros do canal, o link dele vai estar aqui na descrição, se eu me lembrar de colocar. Já avisei que vai dar merda isso. Que é o Opera GX, ele é um browser, um navegador feito pra gamers, por quê? Você pode trabalhar com várias configurações, pra começar a tela inicial dele, já dá aqui ofertas da Steam, da Epic Games, entre outras plataformas de jogos, já dando valores, descontos, mas os games que estão free da Epic Games estão aqui, já estão te oferecendo, passa lá, Rockstar, Steam, esse outro aqui, eu nem sei que raio esse treco aqui, mas isso aí dá pra ver também. Então assim, procurem, tem jogo de graça? Tem, tem jogo que paga? Tem, tem recomendação de jogo? Tem. Mas quais são os diferenciais dele? Primeiro, ele trabalha com abas, como vocês estão vendo aqui em cima, eu estou com várias abas de alguns parceiros abertos aqui, ele tem plataformas, aplicativos que você pode ir adicionando, por exemplo aqui, a Twitch, você pode vincular a sua conta da Twitch direto no navegador, quando tiver alguém que você está seguindo em live, você já tem um alertinho aqui, está vendo que tem zero aqui pra mim? Vai ter um alerta de um. WhatsApp Web, ele já tem uma abinha própria dele aqui, vai carregar, não vou mostrar porque é segredo, mas está ali também, uma aba de pesquisa rápida, também vocês podem pesquisar rápido, abriu a pesquisa, beleza, mas um dos fatores interessantes dele, que ajuda muito se você tem um PC porradão, é esse velocímetro aqui, GX Control, GX Control, clica nele, ele é um limitador de RAM e de CPU, ou seja, do seu processador, que você vai poder fazer o que? Você vai poder, a minha RAM é 8, então eu vou limitar ele a partir disso aqui, ao uso da CPU de 2 a 3 GB de memória, por quê? Porque eu vou abrindo a aba, pum, chegou o momento, ele vai dar uma parada mais estabilizada, ele não vai rodar ao máximo que ele pode, igual o Chrome, que vai sugando tudo que pode, o Chrome é um vampiro, pessoal, esse não, esse você pode limitar, a mesma coisa o processador, eu voltei a limitar ele a 50% do uso da CPU, pra não esgacei ele muito, então ele vai fazer aquela média ali, vai usar geral, partido daquilo ali, tudo sobra pro seu game, na sua rede social, quem reparou no início de várias lives antigas minhas, trancava o OBS, o Jason, eu botava o Jason lançando, ele trancava, bugava, ficava parado assim, por quê? Porque eu abri o Chrome, começava a compartilhar nas redes sociais, bugava geral, com o Opera, isso parou, o Opera ele é muito mais leve também, pra abrir abas em seguidas, por exemplo, Facebook, Twitter, entre outras redes sociais que eu uso, para compartilhar, e assim, buga menos, recomendo pra vocês, ele é muito interessante, muito leve, bem prático, tem um programinha que dá compatibilidade nas extensões do Chrome, por exemplo, eu tenho a minha conta Chrome lá, tem vários recursos que eu uso no Chrome, as extensões e tudo mais, addons, e eu queria que eu uso no Opera funcionasse, dá pra fazer, tem uma extensãozinha própria do Opera, que faz o complemento de todos os recursos do Chrome, e o WebStore funcionar no Opera, fora que ele em si, tem vários recursos muito interessantes, e assim pessoal, recomendo pra vocês, beleza? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço, dá aquela força, ah, preciso de uma dica, Fernando, me ajuda a fazer isso no Opera? Fernando, não entendi isso, Fernando, manda nos comentários que eu tento solucionar, ou nos comentários, ou de repente um videozinho explicando como é que faz, beleza? Muito obrigado, quem puder passar na aula de história do WebStore, eu agradeço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho